Fala pessoal, tudo bem com vocês? O primeiro São Paulo de 2020 tem medalhões, uma promessa e Alexandre Pato no banco. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo aqui no canal, já te inscreveu? Inscreva-se aí, é rápido, fácil, grátis, não custa nada e você ainda ajuda o canal. Dê um likezinho também que ajuda. Vamos juntos? O Tricolor Paulista começa a sua jornada nesta temporada, agora quarta-feira, contra o Água Santa no Morumbi, nesse reencontro com a torcida, primeiro jogo sob comando do Fernando Diniz nesse ano e com uma escalação que não surpreende, claro que não, mas com aqueles jogadores recém-contratados, com aqueles medalhões, ditos medalhões, que se tem uma expectativa muito grande para esse ano. Eles não aconteceram ano passado e se espera muito agora em 2020. Eu estou falando, claro, de Daniel Alves, eu estou falando do lateral Juanfran, por exemplo, também, do centroavante Pablo, do Hernanes, do Vitor Buero, adquirido junto ao Santos, aí com a ida do Raniel para lá e o Alexandre Pato, hein? Eu estou vendo o Pato muito otimista nas suas redes sociais, dizendo que 2020 pode ser um dos principais anos da sua carreira. Ele ainda goza de muito prestígio com a torcida, a torcida ainda tem essa expectativa com ele e tem que ter, por tudo que ele já demonstrou no seu surgimento do próprio São Paulo, o que fez com que essa identificação fosse criada. Ele decidiu retornar ao Brasil no São Paulo por conta disso, por conta dessa identificação. E talvez 2019 tenha sido realmente um ano de transição, só que ele não foi titular. Ele teve algumas chances, fez um grande jogo contra o Santos, todos lembram. Depois dali ele se machucou, não conseguiu mais recuperar a titularidade e terminou o ano como reserva. O atacante vive de gols, né? E não só de gols, né? De bons momentos. E o Pato, em vários momentos do ano passado, não conseguiu corresponder. E o que se espera é que esse ano seja diferente. Por uma questão de hierarquia técnica na qual eu concordo, o Fernando Diniz não coloca ele no seu primeiro time titular. Ele vai precisar buscar essa titularidade, ele vai precisar buscar esse espaço. Nos treinamentos, quando entrar nos jogos, ele fatalmente vai entrar nas partidas e precisa corresponder. Talvez isso motive o Pato. Talvez isso deixe nele esse sangue que muitas vezes se cobra que falta dele de querer provar alguma coisa, de precisar mostrar algo, de ter uma motivação para correr atrás e não fique acomodado apenas de que se perder, empatar ou ganhar, ou se entrar em campo ou ficar no banco, está tudo certo. Ele precisa demonstrar isso para a torcida e para o Fernando Diniz, de que ele quer jogar, de que ele quer mudar esse status, de que ele virou um jogador talvez até dispensável. Tecnicamente a gente sabe que ele não é, mas ele vai precisar jogar mais do que ele jogou ano passado. Bom, o primeiro time do Fernando Diniz, ele tem o Thiago Volpi no gol, recém-comprado, agora efetivamente titular. Juan Fran na lateral direita, na qual a gente espera também que depois de uma adaptação natural, um cara espanhol, que sempre jogou no Atlético de Madrid, jogou na Espanha, jogou na Europa, seleção espanhola inclusive, que chegue no futebol brasileiro e encontre algumas dificuldades. Então a gente espera também que isso possa favorecê-lo, esse tempo maior por aqui. O Bruno Alves de Arboleda, dupla de zaga como a melhor defesa do Brasileirão, o Reinaldo na esquerda, no meio de campo o Tietê, o Hernanes, o Hernanes da qual se espera muito também, do qual se espera muito também, o Daniel Alves jogando pelo meio, na verdade ele pode jogar aberto, pode jogar centralizado, aí depende como o Fernando Diniz vai postar taticamente esse time. O Vitor Bueno, que terminou muito bem a temporada, titular inclusive, o Elinho aparecendo como uma novidade e na frente o centroavante Pablo, no qual eu tenho muitas expectativas, acho que vai ser o cara desse time nessa temporada se não tiver lesões. O Elinho, vocês lembram do Elinho, ele surgiu inclusive antes do Antony, fazendo um golaço contra o Flamengo no Brasileirão de 2018 ainda. Depois ele não conseguiu se firmar tanto, o Antony acabou atropelando, está na seleção pré-olímpica, desfalca o São Paulo nesse início de ano, junto com o Igor Gomes, e o Elinho nos treinos ele vem se destacando. E o São Paulo precisa muito desse jogador que tem a mesma característica do Antony, esse escape pelos lados, até para dar uma mobilidade maior no meio de campo, em que você tem de chegada ofensiva com o Daniel e o Hernandes. São jogadores mais, eu não diria lentos, mas eles não são tão móveis. Não sei se esse é o termo, mas vocês me entenderam. Eles têm uma idade um pouco mais avançada, eles não têm tanta velocidade, nem a característica deles. São jogadores que trabalham um pouco mais a bola. O Hernandes, no seu início, ele era um meio campista que rodava o campo inteiro, hoje ele não consegue mais fazer isso. O Daniel joga mais posicionado. É que o Daniel, a gente tem uma referência muito maior dele na lateral. No meio de campo, ele sempre, para mim, foi um lateral construtor. Então, a tendência é que o Daniel, no meio, fosse ter mais liberdade ainda para construir. Só que a gente, no São Paulo, ainda não viu ele jogando efetivamente, contribuindo efetivamente. Sei que tem o contexto do clube, sei que tem o contexto do time, que às vezes as coisas não facilitam para o cara. E talvez isso aconteça esse ano. Pelo menos é a expectativa de todos. Muita gente fala na questão salarial, de que o Daniel, o Pato, são jogadores que têm gatilhos salariais, vão custar muito para o clube agora. A análise não me cabe, e essa nesse momento. É um grande investimento que o São Paulo já fez, por isso não contratou ninguém, porque já contratou no ano passado. Mas o que eu estou analisando agora é exatamente o que eles podem corresponder dentro de campo. E acho que eles têm muito a corresponder. Muito mais do que no ano passado. Até porque você precisa de um avanço natural. Se eles contribuírem menos do que no ano passado, vai ficar muito complicado. O Hernanes nem titular foi. O Daniel foi, mas ainda deixando muito a desejar em relação àquele cara que a gente viu na Copa América, por exemplo, destruir, arrebentar. Então esse é o time do São Paulo que começa a temporada, mas com alguns espaços aí. O Igor Gomes, que está na seleção. O Antony também, que é titular. O próprio Alexandre Pato, que talvez possa cavar um lugarzinho nesse time aí, se corresponder, se jogar tudo aquilo que ele sabe. Tem outros meninos aí, o próprio Lisier, o próprio Luan. Tem outras alternativas aí que podem fazer com que o São Paulo evolua, cresça, apareça em 2020. É o que o torcedor espera, porque nos últimos anos a coisa tem sido complicada. Qual a expectativa de vocês para esse time começar a temporada aí a partir de quarta-feira? Comentem aqui embaixo, inscrevam-se no canal e até a próxima. Tchau!